O Senai Santos Dumont está com inscrições abertas para cursos técnicos em São José dos Campos. Os cursos são oferecidos gratuitamente e desenvolvidos em diversas áreas industriais, como mecânica e eletrônica. O período de inscrição para o técnico diurno e noturno vão até o próximo dia 30. Mais informações podem ser conferidas no site sãojosedoscampos.sp.senai.br.